Olá! O termo é evolução. Evolução do futuro que as próprias árvores já conseguem arranjar para si próprias quando são mais velhotas. Vejam este exemplo. Com uma árvore bastante grande, ou pelo menos alta, consegue, por natureza e sem qualquer tipo de ajuda, e não dependendo de ninguém, arranjar aqui uma bangala para seu sustento e manutenção. Era para deitar, mas não vou deitar a beijo. Para ela, assim, se segurar naturalmente. Vejam esta evolução fantástica. E como a sua própria bangala, para nascer de ninguém e ser genuína e própria, e não ser perdida, vejam que, naturalmente, apegadas. Bangala e quase mãe. Está enterrada com a raiz. Vejam esta ciência do futuro. Não precisam de conhecimento nem de bombas atómicas para descobrir efeitos reais. E práticos. Fiquem bem. Saúde.